Oi gente, hoje vou fazer uma receitinha de um peixe, fazer um bagre ao leite de coco. Então aqui eu tenho um quilo e meio de postas de bagre, um pimentão verde cortado em rodelas, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, um tomate grande. Aqui tem três colheres de azeite, uma colher de sal, uma colherzinha de coentro em pó, dois dentes de alho triturado, dois leites de coco, uma colher de lemon pepper, uma colher de curry, aqui tem salsa e cebolinha, meia xícara, uma cebola grande picada, três folhas de louro, água para cozinhar o peixe. Agora a gente vai para a panela. Minha panela já está aqui, liguei o fogo, vou colocar o azeite, três colheres de azeite. Colocar o alho e deixar fritar o alho. Bom gente, agora o alho já está dourado, a gente vai colocar o peixe. Eu gosto de fazer bagli porque ele não tem muito espinho, né? Um bago de granch. E aí E aí E aí Vou dar uma viradinha nele aqui. E aí 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 Pronto, tem uma viradinha aí, velho. E aí Agora eu vou colocar as cebolas. Vou pôr três folhas de louro. E aí Vai os tomates. E aí E aí E aí E aí Vou pôr os pimentões Vai ficar bem, vai ficar bem coloridinho. Amarelinho Os verdinhos Vai ficar bem, 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 vai Agora a gente vai colocar o sal, não vamos abusar no sal, né? Então, vai uma colher de sal para temperar tudo. Esse aqui é o lemon pepper, que tem um pouquinho de sal também. Coentro, uma colher de coentro, um pó, se quiser colocar em folha também, fica à vontade. O kamikuri, todos os temperos aí, a gente vai pôr um pouquinho de água, aí vai descer o tempero, o sal vai tudo lá para baixo, e um pouco de, um copo de água, eu vou tampar e deixar cozinhar o peixe. Deixar cozinhar por mais ou menos uns 10 minutos, e depois a gente volta para colocar o leite de coco e o cheiro verde, que é por último. Já passaram os 10 minutos, agora eu vou colocar o leite de coco. São dois vidros de leite de coco, chacoalha o vidro antes de abrir. o vidro chacoalha, para ver se não ele ficar bem. E depois a gente vai pôr o leite de coco. Pronto. Antes de abrir o vidro chacoalha, para ver se não ele ficar, às vezes está durinho. o vidro chacoalha, para ver se não ele ficar bem. Vou colocar o leite de coco. 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 Olha como fica bonito. Pronto. O cheiro muda na hora. Vou deixar mais um pouquinho. Gente, aqui já está bom. Uns 5 minutinhos com leite de coco. E agora vou desligar o fogo e pôr o salsinha e cebolinha. Clicadinhos. O cheirinho no final. Gente, dá um like. Se inscreva no canal. Tá pronto o nosso peixe. Agora, gente, vou experimentar o meu peixe. Por hoje é só. Até a próxima. Hum. Muito bom. Tchau. Tchau.